Oi, vai saber, nós te chamem de outro canto da tarde Você vai ver foto minha no seu WhatsApp Eu não vou te dar um gostinho de não Sem notícias minha, vai gostar, dá-lhe sorriso da minha, bota por cima Só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra mim ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai, tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar E só te dá o que tinha